Você já parou para imaginar a grandeza de Deus? Será que toda a sua criação se limita apenas na terra em que vivemos? Estudos apontam que os valores anteriores para o número de galáxias no universo giravam em aproximadamente 100 bilhões de galáxias. Mas em outubro de 2016, dados reunidos em duas décadas de imagens colhidas pela Hubble mostraram que o número de galáxias gira em torno de 20 vezes mais, saltando para 2 trilhões de galáxias, aproximadamente. Uma galáxia contém em média 100 bilhões de estrelas. Para você ter uma noção, mostraremos agora que existem estrelas que são infinitamente maiores do que o Sol. Lua da Terra. Mercúrio. Marte. Vênus. Terra. Você está aqui. Netuno. Saturno sem anéis. Júpiter. O Sol. A nossa estrela. Sirius A. Pollux. Gigante laranja. Arcturus. Gigante vermelha. Aldebaran. Rigo. Supergigante azul. Pistol Star. Hipergigante azul. Antares A. Supergigante vermelha. Mucifei. V.Y. Canis Majoris. Hipergigante vermelha. É a maior estrela conhecida. Esse é o tamanho da Terra. Essa estrela possui um diâmetro de 2 bilhões e 800 milhões de quilômetros. Você consegue imaginar esse tamanho? Imagine um passageiro em um avião voando ao longo da superfície dessa estrela a 900 quilômetros por hora. Ele levaria 1.100 anos para dar uma volta completa. No entanto, é apenas um pequeno ponto entre várias centenas de bilhões de estrelas que formam a nossa galáxia. Será que com tudo que você acabou de assistir, você imagina mesmo que Deus quer que você viva uma vida limitada? Tchau, tchau.